Seguimos com informações agora da área policial, os moradores do bairro dos estados estão se sentindo inseguros por lá. Não é isso meu amigo João Tiago, que vai agora trazer ao vivo as informações em relação a essa insegurança. Muito boa noite João Mar, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Os moradores aqui do bairro dos estados estão preocupados com a ação de bandidos durante a madrugada, especialmente aqui na região. É um bairro muito tranquilo, com pouca movimentação de veículos, muito residencial, o que acaba chamando a atenção de bandidos que acabam invadindo casas, invadindo residências, invadindo condomínios e furtando objetos. O último registro que a gente tem de um caso como esse é aqui nesta rua onde nós estamos. A última segunda-feira, por volta das cinco e meia da manhã, uma dessas casas aqui acabou registrando no circuito interno de câmeras o momento em que um bandido vinha subindo a rua e então encontrou o que ele considerou ser a oportunidade perfeita para invadir uma dessas casas e acabar roubando um objeto. A gente tem um circuito de câmeras nesse momento aí, vocês veem o momento em que o bandido ele pula o portão e mesmo tendo a cerca elétrica, ele toma um choque da cerca elétrica e mesmo assim segue a invasão. Entra na casa, pega uma bicicleta de alto valor e sai abrindo o portão como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, sem ter preocupação nenhuma e vai embora simplesmente. Isso aconteceu na última segunda-feira, por volta de cinco e meia da manhã. As câmeras registraram em detalhes a ação desse bandido, registraram o rosto dele, a polícia foi chamada, foi acionada. Os policiais estão correndo atrás desse bandido, mas até agora ele ainda não foi localizado. O que os moradores aqui da região acabam pedindo é justamente uma presença maior, mais ostensiva da polícia. Como vocês podem ver, é uma rua extremamente tranquila, os moradores ficam dentro de suas casas. No bairro dos estados a gente tem uma característica mais realmente de ruas residenciais, com poucos comércios, o que faz com que o movimento à noite seja um pouco menor, e especialmente de madrugada também. Bem, essa é uma rua muito tranquila, onde há pouca movimentação, tanto que a gente está no meio da rua, os carros aqui passam com essa tranquilidade toda, e a gente consegue fazer o trabalho da gente. A casa foi invadida na última segunda-feira, cinco e meia da manhã, o bandido entrou, tomou um choque ainda do sistema de cerca elétrica, e mesmo assim seguiu a atuação dele, continuou fazendo aquilo que ele veio fazer, que foi furtar a bicicleta. Ele sai abrindo o portão com a maior tranquilidade do mundo e vai andando de bicicleta embora. E aí a polícia está sendo requisitada pelos moradores aqui. Nós entramos em contato com a polícia militar, com a assessoria da polícia militar, ainda não obtivemos uma resposta acerca do aumento, da possibilidade de aumento da ostensividade da presença policial aqui nessa região. Mas aí, tanto nós quanto os moradores esperamos por uma resposta da polícia com relação a isso. O bandido segue ainda, como eu já disse, foragido. A polícia ainda não conseguiu localizá-lo. Mas a gente acredita aí no trabalho dos policiais, acreditamos que esse bandido vai ser localizado. Você vê aí, Jomar, nem dentro de casa, nem com cerca elétrica, as pessoas conseguem ter mais segurança. Eu volto com você. Ok, obrigado, João Tiago, pelas informações. A senhora, falando bem honestamente, não tem como ter polícia em todas as ruas, em todos os locais, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. O diferencial é que em países sérios, quem faz esse controle, quem atemoriza a bandidagem, a ousadia dos bandidos, como nesse caso aí, entrou nessa casa, mesmo com a cerca elétrica, é o temor da reprimenda da lei. O que não acontece aqui, infelizmente. Eu lamento aí pelos moradores do bairro dos Estados, do bairro dos Ipês, do bairro de Mangabeira, do bairro de Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Costa e Silva, Geisel, etc, etc, etc. Não existe aí efetivo para ter uma viatura, um policial circulando em todas as ruas aqui de João Pessoa. Repito, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. A diferença é a reprimenda legal, que infelizmente aqui não existe. Então a bandidagem não teme aí, né, ser identificado, ser preso, porque não vai dar lá muita coisa. Infelizmente, essa é a dura realidade, né, que Deus nos proteja. A polícia faz a sua parte e faz muito bem feito aí dentro das suas possibilidades. O Ministério Público faz a sua parte aí denunciando, né, acusando quem comete crimes. A justiça também faz a sua parte, né, como e conforme está lá na lei. Mas, lamentavelmente, vou ser bem repetitivo aqui. É a lei, meu senhor. Brasília não faz a sua parte. Então não vamos aqui, né, romantizar essa questão. Não tem como ter polícia em todo canto, o tempo todo. E o bandido é de oportunidade. Ele aproveita ali, aquele tempo em que não passa uma viatura no momento, ele faz e acontece. Infelizmente, fica por isso mesmo. Essa é a dura realidade.